A sujeira pra cima do Absolute, o Absolute não faz ideia, e tá lá, barrigada nele, é muito dano, o flash não é suficiente, ele vai ser eliminado, quem pega a kill é o Dudão. Eu e o Absolute a gente se conheceu no circuito desafiante há mó tempão atrás, acho que em 2015. Nessa época a gente meio que se odiava, dava uns trial stalkzinho, e aí ficou assim até mais ou menos 2018, quando eu tava na NTZ ele tava na Redemption. A gente morou junto e a gente acabou sendo muito amigo, e hoje é uma amizade que a gente leva assim pra fora do jogo mesmo. Eu gostaria de saber se o Absolute tá pronto pra ter mais visto que o Dudão no circuito. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Acho que o Absolute não é marrento não, ele só paga assim de marrento, parece que ele é, mas acho que se tu conhece ele, ele é bobão também, acho que ele é bem parecido comigo. Depois desse split eu vou ser profissional, e quero saber se vai ter alguém aqui pra te consolar depois que você perder. Tem minha namorada aqui, e a sua tá onde? A minha tá em casa vendo você perder. É um cara que sempre tá trolando, sempre sacaneando alguém, adora dar umas aprontadinhas. A final que eu joguei, que era Kabum contra o Flamengo no primeiro split do ano passado contra ele, eu acho que foi muito da hora, porque eu tava feliz ali de jogar, porque eu sabia que, mesmo que eu perdesse, pelo menos eu tava perdendo pra alguém que eu gostava muito ali, que é muito meu amigo. A gente jogou ali com muita vontade, porque era um contra o outro, a gente sempre se zoava nesse negócio, ele zoava que eu não tinha CBLOL, e eu ganhar meu primeiro CBLOL em cima dele, acho que foi um negócio da hora. Eu tava feliz, ele tava um pouco triste, mas a amizade prevaleceu depois dessa final sim. A Kabum é campeã da primeira etapa do CBLOL 2020! Essa jaqueta do Fluminense é minha, eu sou tricolor, aí o pessoal sabe, mas aí ele tava usando meu casaco, falei, vou tirar essa foto, e aí eu fico usando ele quando ele entrou no Flamengo com esse casaco. Então, galera, pra deixar claro, eu não sou Fluminense, não, e é isso, é nóis, goflar. O Parang tá por ali, agora ele vai tentar fazer aquela entrada lá em cima, e aqui embaixo o Absolute garante o abate. Eu acho que o nosso Aphelios é bem semelhante, eu não acho que o meu é grande coisa, mas ele fica se vangloriando que o dele é muito bom, só que eu não acho nada demais também. Olha, foi pra cima! Vai tentar a eliminação, a ult vai implodir! É indiscutível, né, acho que não tem nem por que nem falar isso, acho que é óbvio que sou eu, ele pode ter outros bonecos ali melhor, ele pode ser muito bom, mas é óbvio que o Aphelios sou eu. Acho que não tem ninguém no Brasil com melhor Aphelios do que o meu, não. A equipe do CBLOL tenta entrar agora, eles conseguem uma ótima primeira entrada, mas a Laude rec genera... Ganhar do Flamengo é muito bom, então a gente vai jogar ali com certeza pra tirar essa vitória deles, e a gente vai ver aí qual que vai ser o resultado. Com certeza o ganhado do Dudes tem um gostinho a mais, pra dar uma gastadinha nele. E olha, eu já ganhei tantas vezes que, é, vamos ver aí. A Laude vai se fechando, olha o Nexo, sobreviveram! Ah, com certeza a tropinha vai amassar nessa batalha das torcidas, acho que o Flamengo tem uma torcida muito grande, mas não é maior que a tropinha não. Com certeza na batalha da torcida o Flamengo vai ganhar, ganhou no primeiro turno e vai ganhar agora de novo. É o Mengão é gigante. Ele vai tentar sair dali viva, ele consegue! É possível! Vira aqui, vira aqui, vira teamfight! O Flamengo garante a eliminação de um Dinkedo e jogado em grupo!